Música O programa hoje está cheio de coisa, viu minha gente? Hoje o Walter Frota está lá na Zona Leste, lá no iShop em São José Vai trazer informações de como é que você que está aí do outro lado Vai acompanhar esse feriado, vai acompanhar esse período de férias As escolas estão todas de férias, você que está aí São 11 horas e 3 minutos Os pais que estão em casa, fiquem ligados aí Porque vai ter muita coisa para as crianças fazerem nesse feriadão Nada de deixar o menino Presta atenção no que eu estou falando aqui, hein? E eu vou falar aqui, eu vou falar aqui para você que está aí do outro lado Aqui para o pessoal que está aqui nesse canto, hein? Nada de ficar pendurado aí no videogame, hein? Nada de ficar na televisão, nada disso não Vai para a rua brincar de amarelinha Vai para a rua brincar de pega Vai para a rua brincar de queimada Porque me deram muita bolada, viu? Na época da queimada Você pode participar do programa da comunidade 3307-3951-3307-3952 Não se esqueça que o nosso WhatsApp 99153-7959 também está conectado com você O 3307-3951-3307-3952 Já está ligado para você Estou ouvindo você, diretor Diretor, estou ouvindo você, diretor Alto e claro Vamos ali comigo, vem aqui Bora fazer o nosso agora premiado? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha só Sabe que sexta-feira é dia de festa, né? Sexta, festa, é mais ou menos assim Então você que tem do outro lado, olha só o que vai ganhar hoje Do doce torta No doce torta a gente tem uma quiche Porque quiche é uma palavra feminina Porque é francesa, tá minha gente? Presta atenção Tem aqui uma quiche Eu acho que é de frango O que é, diretor, essa quiche aqui? Tem um monte de pastel de forno Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Auditados e contados Atenção que eu estou de olho Auditados e contados Olha aqui, cheio É, se levar o pastel vai ter polícia Tem o bolo em formato de coração Que eu tenho que segurar para o Gato Junho pegar aqui Olha só Tá batendo forte mesmo o coração, viu? Ai, que delícia Eu, antigamente, em outros tempos eu dedicaria esse bolo para o Vão Nascimento Não dedico mais Dedico só ovo cozido, ovo poché, essas coisas assim Tudo com oferecimento do doce torta Então o que você vai fazer? Você que tem do outro lado vai ligar 3307-3951 e 3307-3952 Participando conosco, dizendo que quer ganhar um super kit de festa para a família toda Lembrando que levou o kit tem que fazer a foto com a família participando e comendo aí na casa, hein? Para mandar para a gente pelo 99153-7959 Doce torta, um grande beijo para o seu xalô do doce torta que sempre dá para a gente Sempre disponibiliza para a gente aqui esse super kit para você que é telespectador do programa da comunidade Doce torta já está no ar com o Agora Premiado, então fica ligado 11 horas e 5 minutos, você não pode se esquecer que nós temos também o nosso WhatsApp 99153-7959 E claro que todos os dias a gente sempre mostra aquela pessoa que tem o talento Que participa do programa da comunidade Sempre dedicando o vídeo show de bola É da Luana, não é Luana? Paola Sofia Vamos dar uma olhadinha no que a Paola Sofia Lá do Armando Mendes traz para a gente Vou falar em Armando Mendes, diretor Um beijo da Aldenora Vamos ver o vídeo aqui da Paola e a gente vai mandar um beijo Vamos lá, Paola, no nosso programa da comunidade, na tela do Agora, lá do Armando Mendes Para você Acabou o programa agora Puxa, vida Puxa Acabou o programa agora Vamos Oh meu Deus Mas eu já joguei o projeto para a gente ficar o dia todo com o programa agora no ar, gente Salta de novo, porque eu preciso ver ele falando Puxa vida Vai lá De novo a Paola lá do Armando Mendes Acabou o programa agora Puxa, vida Puxa Acabou o programa agora Vamos No final ela quis mandar beijo, viu gente Não era fazendo festa não Muito bom E ontem eu estava com o Ivan Nascimento Andando por um shopping na zona centro-sul da cidade Quando eu encontrei a Aldenora A Aldenora, a gente disse que ia te mandar um beijo A Aldenora estava lá comendo milkshake Tomando milkshake de ovo maltine Mentira, que ela nem estava tomando milkshake Travaram os filhos Estava lá no shopping E a Aldenora me olhou assim E eu olhei para ela e ela olhou para mim Ela quis me oferecer um pedaço de pudim E eu disse que não ia comer pudim Porque pudim engorda A Aldenora lá do Amazonino Mendes Hummm Ah, um grande beijo para você Que é a telespectadora assídua do programa da comunidade No perto de um dia do agora E quando ela me viu, ela disse É você E eu olhei para ela e falei Não, é você É você que é a telespectadora E é você que merece um beijo Um grande beijo para a Aldenora Ixi Esse Ricardinho hoje está cheio dos efeitos especiais Né, menino? Acho que é uma homenagem ao Walter Que o Walter hoje vai trazer informações De efeitos especiais para a gente Lá do iShop em São José, hein? Uma oportunidade para você que está querendo Quem não se lembra, né? Porque se o Walter não fizer esse passo Não é o Walter Só que eu estou sem pé hoje, né, minha gente? Mostra aí, mostra aí, mostra aí Vai, 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 vai Vai lá, vai lá, vai lá, Ricardinho Fazendo bem direitinho Igualzinho, Michael Não vou cair, gente Eu estou vendo Todo mundo acha que eu sou desastrada E que eu... Opa! Não, não cai assim não, gente Estou madura não ainda Estou madura Olha só, minha gente Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Sabe quando você vai lá fazer a sua compra? Você vai lá no caixa, né? Vai comprar um berilo de cabelo Como diz o meu marido Aí a pessoa vira para ti e fala CPF na nota Aí você diz Claro que sim Eu quero colocar o meu CPF na nota Porque quando a gente coloca o CPF na nota E pega a nota fiscal Significa que aquela empresa Está quitando e honrando com os seus impostos E isso é muito importante A gente trouxe para você no início desse ano O sorteio semestral do programa Nota Fiscal Amazonense da Cefaz E isso é extremamente importante Você que está aí do outro lado Olha só, sabe por quê? Porque quando a gente pede a nota A arrecadação aumenta O dinheiro entra para o Estado E melhora os programas assistenciais É óbvio Então você que está aí do outro lado Já sabe que Você que pediu o CPF na nota Botou o seu CPF lá na nota Fica esperto Porque no próximo bloco A gente vai ter o sorteio Do Nota Fiscal Amazonense Já está todo mundo aqui organizado Já está a irmã Kellen ali Conversando com as crianças Lá da Escola São Vicente A mãe já está se arrumando Se arruma rápido Se a gente está linda Está linda Está todo o programa ali Todo mundo aqui Para você que tem do outro lado O programa da comunidade Vai para o rápido intervalo E volta já já Não sai daí não Música 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 Legenda Adriana Zanotto